Mano 1v2, veio o cara do meu time e nem apareceu. Mano eu não gravei o primeiro round mas... Lembrando a todos depois tem edit. Vou só botar na cara. Vai começar! Black contra Tuzin! X1 épico! Ai! 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 Meu Deus! Meu Deus! Que isso? Nem clicou o Tuzin! Música 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 I wasn't getting paid These hoes I can't blame Nobody fed my pay I don't want to switch my legs And I hit the... Wario! Oh no! No! Jovem Pan Transcrição e Legendas Pedro Negri